Bom dia, começa mais uma semana, gente do céu, tá chuvoso e frio aqui hoje, e choveu a noite inteirinha, graças a Deus, mas vocês veem com que é as coisas, outro dia tava frio, daí esquentou do nada, daí eu peguei uma gripe, tô sarando da gripe, agora esfriou do nada, ou seja, não é a saúde que aguenta, né, São Pedro deve estar macumunado com algum, alguma fábrica de remédio, alguma farmácia, não sei, porque não é possível um negócio desse, ai senhor, com vontade ou não, tem como eu sair de estar aqui pra vocês, bom dia. E eu que achei que esse ano não ia relar em brusa mais, tava aqui encapotado de brusa de novo, tomara que seja o último frio, apesar que não tá todo gelado, tomara um sombinho só, vai tá frio, ai canseira, gente, mas que caro que tá o papel higiênico, né, hoje em dia a gente tem que pensar duas vezes até pra limpar a bunda, não tá fácil não fumar. Bom dia, gente, vou sonharada essa noite, sabe aquela noite que você sonha a noite inteirinha, não consegue nem descansar, eu tô descansado, mãe, porque eu dormi cedo ontem, ontem eu tava cansado, eu tô dormindo cedo, uma sonharada, uma sonharada, ai senhor, vou pegar uma água lá, secou a garganta, vou falar com vocês, peguei meu Energio C aqui, quando você fica velho é vitamina, né, Energio C, vitamina D, vitamina B5, zinco, vai tudo a vitamina aiada, gente, chega uma idade, se você não tomar vitamina, você desfaz no vento. Olha como que eu sou torrado, né, vou lá no mercado agora, pegar um negócio pra fazer vídeo pra vocês, daí eu saí aqui fora, tava frio, daí eu falei assim, vou pegar a brusa que tá lá no cabide, né, fui lá no guarda-roupa, peguei, a hora que eu cheguei aqui no carro eu percebi que eu tava com o cabide na mão e saí a brusa, ai que vergonha, daí eu voltei lá, deixei o cabide e pus a brusa e vim pra cá. Olha quem tá aqui comigo, olha lá, fala oi aqui, oi, não pode ver carro, já pula dentro, Maria Gasolina. Olha, eu tô parecendo uma senhora hoje aqui, tô lendo televisão, assistindo a novela da Chica e da Silva, comendo bolachim de maizena, bebendo um chá quentinho de pêssego. Tá uma delícia, e a novela tá boa. Bom dia, gente, tá um vento gelado lá fora, tão típico que vai chover, deixa eu dar olhado. Nossa, um vento geladíssimo. Tá meio que trovejando também, deixa eu mostrar pra vocês, tá tudo cinzento. Ah, eu tô chovendo esse caninho, bem fininho, vou lá. Olha lá, onde que tá? É já que chove, tô pensando no meio do tempo, né? Só não tem a beleza no meio do tempo. Ai, senhor, que vento gelado. Acabando e gravado de sarar de uma gripe, já vem que pega outra. Aqui em casa tá quentinho aqui dentro, graças a Deus. Daqui a pouco aparece o pirulito aqui pro meio da chuva, encandei tudo na minha casa. Ai, tomara que chove, tá precisando fumar. Ontem eu esqueci de mostrar pra vocês, que eu fui caminhar, e o outro dia eu mostrei pra vocês no horizonte, né? Só que tava tudo cheio de fumaça. Ontem não tinha, porque daí choveu, acho que a chuva pegou a fumaça e levou tudo pra terra, né? Tava tão bonito ontem. Tô dando um trato aqui em casa, não sei, eu fui lá no mercado comprar álcool, eu gosto de passar álcool 70, isso aqui é álcool 46, eu não gosto de 46, eu gosto de 70. Porque o álcool 70 ele seca mais rápido, mais fácil pra limpar a casa. E o que que eu contava pra vocês? Ah, deu um pega lá no banheiro da visita, pensa a sujeira que tava, e olha que eu não recebo visita. Mas se eu recebesse visita, situação que tava nesse banheiro, meu Deus do céu, foi 20 minutos ali só pra limpar aquele banheiro, olha que eu não lavei nem o vaso ainda. Poxa, depois que eu passo mexendo no vaso. Acabei de tomar banho aqui, tava pensando que a hora que eu for pra outra casa, como lá vai ter um cômodo, né, que vai ficar dentro do guarda-roupa, vou enfiar esse guarda-roupa dentro do cômodo, eu vou tirar as portas dele e fazer mais partição pra pôr mais roupa, mais as coisas, né, que lá como vai ter porta mesmo, não tem necessidade do guarda-roupa ter a porta, acho que não tem necessidade de enfubar, e mesmo que se eu for comprar outras partições vai custar caro, então eu mesmo posso fazer isso, tem que se virar como pode, né, se não Deus livre, que preço não vai ficar essas coisas, que fogão não tem como fazer, não sei o que eu faço com fogão a lenha, então entre gastar o dinheiro pra cobrir lá e encher de guarda-roupa, é melhor fazer um caseiro e comprar um fogão, se bem que o meu tá dando pro gasto ainda, não sei até quando, mas vai. E vocês tão perguntando pra mim quando que vai começar, já começaram assim, a obra, tá só esperando uns, faltam os papel do banco, uma coisa assim, fubar do engenheiro do banco, coisa que eu não entendo, sabe? Mas já fecharam tudo lá, já demarcaram o território lá pra saber onde fica cada cômodo, já tão fazendo a estrutura da ferragem lá pra essas coisas, eu acho que se Deus abençoar, semana que vem já começa lá, daí começa a gravar pra vocês, eu não vejo a hora, sabia? Bom dia, bom dia, olha a gola, parecendo um benço de torta, choveu essa madrugada, mas tá um dia tão bonito hoje, que ensolarado, ó, sol que tá, tá um dia bom pra lavar o quintal, agora eu vou lavar o quintal agora, ah, passando o caminhão, esperando a encomenda que eu tô, e os bonecos não entregaram, nem de ontem era pra ter entregado, e pior que só assim, né, a gente põe o pé na rua, daí chega na casa da gente, não acontece que vocês tão bem? Olha que dia mais maravilhoso numa cidade hoje, olha lá, ai, queria que aquela entrega fosse pra mim, por que que não é pra mim, né? Acabei de vir da outra cidade aqui, gente do céu, fui pegar uns negócios, na verdade fui lá, é, Cavanesa, fui pegar, aproveitei e peguei fruta, peguei umas mexilicas, tá avisando, ó, precisando, tá com vontade, né, mas não é nem isso que eu quero mostrar pra vocês, ó, o que que eu peguei, abri aqui no carro, vocês falaram pra mim que o álcool 70 tá, tá proibido, né, eu achei no mercado, ó, peguei logo 3, que álcool não perde, né, eu preciso ir pra casa com álcool 70 enquanto tiver, depois que não tiver, a gente vê o que faz, vou mostrar pra vocês aqui um negócio que eu tô viciado nele, esse da Nune aqui, ó, ele diz que tem 10 vezes mais pedaços de fruta, eu já tentei comprar de outra marca, do mais barato, só que ele não é igual, o único que tem pedaço de fruta mesmo é esse da Batavo, que dá a impressão que enfiaram abacaxi inteirinho aqui, tem de abacaxi e tem o de morango, que eu já vi, o de morango eu nunca experimentei, eu experimentei esse de abacaxi e adorei, daí o que que eu faço, eu pego um copo, pico uma banana inteirinha ali, daí eu pego esse iogurte cheio de pedaço de abacaxi e coloco aqui, ó, olha lá, é uma delícia, daí eu dou uma misturada aqui assim, ó, gente do céu, mas vem cheio de pedaço de abacaxi mesmo, coloca abacaxi sem miséria, daí depois que misturou bem, pego iogurte com abacaxi e a banana, hum, pensa que delícia, ó, gente do céu, não sei se vai chover de verdade, mas se chover, ó o ventaréu que tá lá fora, puxa a briga pra vocês podem ver, ó lá, tá voando tudo, a banha, a cadela aqui tem que sair varrendo foia pro meio do quintal, né, gente do céu, a gente tá voando até passarinho pro meio, ai, Deus é livre, não pode chover desse jeito, né, tem que chover mansinho, ó, e por fim choveu mesmo, choveu, mas uma chuva bonita, deixa eu ver, e tá choviscando lá fora ainda, agora tomei um banho, comi alguma coisa, tô assistindo aqui, hoje que eu ia sair da uma vortinha de noite, geralmente vocês sabem que eu não saio de noite, né, mas hoje que eu tava decidido sair da uma vortinha, choveu, quer dizer, não é pra sair, né, eu fiquei tendo em casa mesmo, fazer o que, mas tá tudo bem, longe, como que é, longe dos perigos noturnos, bom dia, bom dia, boa tarde já, né, já passou no meio dia, gente, não fiz nada hoje, eu conheceu chovendo, tá chuvoso aqui, não tem o que fazer, e o quintal tá um retame, depois eu tenho que limpar a hora que secar, fiz até uma piscininha na frente de casa, deixa eu mostrar pra vocês, peraí, olha lá a piscininha, ó, se eu tivesse de biquíni agora eu ia nadar ali, olha que dia bonito, nublado aqui, ó, esses dias sim que é bom ter a foto, sabe, vocês que tem vontade de ter a foto ao ar livre, tem que aproveitar esses dias, que tem bastante luz, mas não tem bastante sombra, daí a, não que a gente, a gente já não é a história da beleza, né, tem que aproveitar os melhores momentos, tô indo bater perna agora, né, conversar com meus amigos, aproveitar que parou de chover, nesse não passo da semana, eu não conversei com ninguém, fiquei só dentro de casa, intocado, ó, tô fazendo uma casa aqui, logo eu vou ter vizinho novo, ó, é diferente do que eu comecei a fazer casa, né, cheio de buraco, daqui uns dias, Deus abençoe, eu já comecei a fazer a minha também, daí eu começo a mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau Obrigado.